Tu tá querendo comprar cois no teu time team? Sim! Não perde tempo, vai na descrição do vídeo, tem o link da FIFA Coins Only, usa o cupom AFINCO, vai lá! Fala galera, aqui é o Luiz, e hoje vamos ao nosso 18º episódio aqui da nossa série do FIFA 15, no modo carreira como treinador do Totten Sports, beleza? Hoje, como vocês sabem, vamos jogar dois jogos, um pela Barclays e outro pela Eurocopa, acho que é Eurocopa, né? Então, obrigado quem viu o vídeo anterior, quem deu os 500 likes, obrigado mesmo, de coração, tá? Passamos dos 600 likes antes da meia-noite, então, hoje, né, lancei esse vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai tá aí na tela thumbnail, é só dar um clique, vai direto pro vídeo, depois tu volta e assiste a esse, beleza? 500 likes pra ter vídeo amanhã, se já passou dos 500, se você tá vendo, meu, dá um like também, velho, ajuda, velho, peço de coração, porque ajuda mesmo, não tô brincando nem nada. E como já teve gente que jogou na rodada, o Arsenal perdeu, tá, pessoal? O Arsenal perdeu e o Everton também jogou, só que ele ganhou no caso. Então, eles passaram de nós, o Chelsea e o City não jogaram ainda, então eles vão ver se vão ganhar ou não. O Stoke tem dois jogos pra jogar, temos que ficar preocupados por causa disso. É isso aí, galera, vamos lá, então, pro nosso primeiro jogo, que é contra o West Brom, West Brom. Vamos lá, eu vou com o uniformezinho preto, o West Brom com o uniforme branco. Mudei, eu botei o Tillemans, que o cara é muito bom, meu, o Tillemans é muito bom, e o Thousand, beleza? Os dois estavam meio cansadinhos, no meio do jogo, quem sabe eu botei tudo em beleza, já que ele já tá meio bom. É isso aí, vamos lá. Vamos, então, jogar no estádio West Brom, fora de casa, beleza? Claro, porque no estádio deles, é um estádio bonito até, eu achei bem legal o estádio deles, e vamos ganhar, eles não estão muito bem. Galera, eles começam... Nossa! Meu, falta de longa distância é o Eric, mas de perto é o Tillemans, viado. É o Tillemans, quer ver por quê? Por quê, né? Tem que treinar, porque tem que treinar, velho. Ai, pô! Ui, ai, ai... Voltou, 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 aqui, ó! Gol! Paulinho! Caramba, esse cara é muito bom, velho! O cara evolui, o cara é meio novo, tem o quê? 26 anos? Olha isso, cara, é uma alegria só, é brasileiro, velho. O cara tem alegria nas pernas, parece Bernard. Cara, olha que cabeçada mítica, velho. Paulinho nem é tão bom em cabeceia assim, velho. Caramba, velho, ó que golaço, velho, de cabeça. Que golaço, ó, assistência do Eric, assistência do Eric. Vai lá, cruzamento! Cruzamento, Lacazette! Quem foi? Quem foi? Dá abraço aqui, velho. Dá abraço, Eric. Quem foi, velho? Não sei, não vi. Foi o Paulinho de novo! Foi o fucking Paulinho, cara! Olha a cabeça desse cara. Meu, ele nem é tão bom em cabeceia assim, velho. Que bola! Vai lá, Lacazette! Marca seu primeiro menino! Marca seu primeiro menino! Dá abraço aqui do BNTQ. Abraça ele, BNTQ. Ui! Olha esse meu time de negros maravilhosos, cara. Meu Deus, olha a bola do BNTQ. O BNTQ mais uma assistência. E o cara bateu ainda com a esquerda, velho. Pra zoar, tá ligado? Pra dar aquela zoada. Vai Dembélé! Uh, meu filho! Olha a pancada que o Dembélé tem na perna, velho. Olha a pancada. Boa time! Boa! Vitória! Fora de casa! Olha os status, cara. Os caras não fizeram nada, cara. Ganharam só na posse de bola, velho. Meu Deus, Paulinho 8.4. Todo mundo foi bem no jogo de hoje. Todo mundo mesmo, tá ligado? Só o Juventus ali que entrou depois, né? Mas coitadinho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, jogaço, jogaço. E o Ryan Nelson, ele falou aí pra nós aí que nós estamos muito legais. Que ele agradeceu pelas oportunidades. E depois daquele jogaço pela Barley, já vamos aqui pelo jogo da Copa Europa contra o Vila Real, tá, pessoal? É fora de casa o jogo. Vamos basicamente com o time titular, tá? O Lacazette e o Beneguetam um pouco cansadinhos. Troquei o meio de campo, botei o Dembélé e o Oxide. Beleza? E o Campbell também eu troquei. Me esqueci do Campbell. Vamos lá, pessoal. Tendo a ganhar deles fora de casa. Vamos aí pro jogo pela Copa Eurocopa, né? Copa Europa, sei lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ganhar. Certeza que vamos ganhar. Certeza, velho. Certeza que vamos ganhar. Olha que bola. É pro Lacazette. É pro Lacazette. É pro Lacazette. Não, Lacazette. Que chance perdeu. Que bola do Dembélé pro Campbell. Vai, Campbell. Uh, na trave, maluco do céu. Campbell não faz isso. Opa. Que bolinha. Que bolinha. Que puta. Que pariu, o Beneguet. Que bola. Opa. Ô, juizão. Ah, bom, né? Será que eu bato no gol, pessoal? Os caras estão tudo baixinho. Tudo baixinho, cara. Olha que delícia de gol. Olha que delícia de gol. Ericsson. Meu Deus. Dembélé. Nossa, Dembélé, velho. Meu Deus. Nossa, que pancada, velho. Acabou o jogo, cara. O jogo que só eu joguei, velho. Só eu joguei, velho. Meu, o cara não jogou, velho. Os caras não jogaram. E aí, pessoal. O episódio de hoje foi curtinho, tá? Porque não tinha mais o que fazer. Agora eu vou ter que ir mais a simular os jogos, beleza? Porque, meu, vai ter que chegar o fim da temporada de uma vez. Pra gente já ver quanto meus jogadores vão evoluir. Então eu agradeço de coração quem ficou até agora. Quem puder dar os 500 likes, velho. Quem puder dar um like. Vamos tentar chegar a 500, como eu falei, né? Eu falei meio complicado, mas é isso aí. Tentar chegar a 500. Estamos bem na barriga. Agora ganhamos um jogo bom de 3x0. Empatamos outro que a gente devia ter ganhado de uns 3x0, no mínimo, cara. Porque só eu joguei aquele jogo. E é isso aí. Agradeço quem ficou até agora. Dá um like, dá um favorito. Não desiste se inscreve. Aqui não está esquecendo o vídeo do meu Twitter, meu Facebook, a fanpage do canal, o grupo do canal, o profil do canal. Também tem as parcerias. É só olhar ali embaixo. Quer comprar coins? Fica com a insônia. Use o cupom AFINCO. Tem no tutorial como comprar chupeta. É isso aí. Tentar chegar a 500 likes. É isso aí. Grande abraço do Luiz e até o próximo vídeo.